Não fechemos os nossos corações, não fiquemos escutando coisas que não tem nada a ver com a nossa fé. Toda essa confusão com o campanha da fraternidade, esquece isso, isso não tem a menor importância para nós. Ele basta, é Cristo. Aqueles que querem velejar contra a doutrina da igreja, não terão as suas empreitadas bem sucedidas. Quem está fora do rumo, quem não segue a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério ordinário da igreja, bate com a cabeça no muro. Como tem batido a teologia da libertação, que não tem dado frutos e muita gente teima nisso. E perde tempo porque não descobre a beleza do sagrado, de uma espiritualidade viva e ficam apegados às coisas passageiras deste mundo sem olhar para o alto. Olhemos para Deus. Ele nos conforta em Cristo, através dos santos, dos anjos e através dos seus sacramentos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Legenda Adriana Zanotto Amém.